Bora gravar um CD? Bora! Jim Auto Som A mídia que você precisa Está aqui Perissão, perissão, perissão CD Noite em Locução Diga. Pedindo! Desce o que eu vou Eira A시다Bona Para throws Essaúa Para não me aceitar Não me aceitar Daí ela Só te dar Sim ai E eu� Isso E ó É Alô, Eric Bosse! Alô, Pachorrão! Alô, Douglas Ferrari! Olha a pegada do DJ! Toma aqui, toma aqui, toma aqui! Ah, ah, ah! 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 Repara aí! Bora mexer! Noite louco, sombra! Vou gravar! É um CD! Ó! Devagarinho! Vem assim, ó! Chega de mansinho! Vem... Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! É legal, solta a emoção, prepara pra dançar É noite louco, som, ei, vem pra cá pai Eu tô ligado e pensa bem ligeiro Vem com a gente agora assim ó, ó Prepara pra dançar e vem aqui É noite louco, som, botando só pra sacudir Vários DJs estão aqui do lado Vem é negavão e o assista com o lato Um, dois, três, vai DJ A moçada tá chegando de Papa Solanja Vem com a gente agora, prepara aí Papa Solanja chegou, botou pra detonar Vem com a gente agora, vem com a gente e vem dançar Vai conhecer... Como é que é a história? Pra você dançar Pra você viajar É D. Galvão E aí, como é que tu tá? Tá bem? CD, ao vivo, noite, locução Oh, yeah, praise the sun Live life like there's no tomorrow Amen Praise the sun Celebrate the past YG, chum! Ai, 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 ai Curte bem, curte bem, curte bem, curte bem, curte bem, curte bem e intoon Curte bem, curte bem É D. Galvão FIGHT OH Te liga aqui na fita E não se espanta Sou o MC Assis O velhinho da barba branca Vai Hein? Chegou! Se derno de louco Sonny days, happy days Party days Put your hands up high And grab the summer Oh yeah Praise the sun Live life like there's no tomorrow Amen Praise the sun Celebrate the fact That we are living Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Uh! 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 Eu tô sabendo É coisa nossa É que ela, meu parceiro, o nome dele É DJ Rocha Alô, meu parceiro, o Igor Soares Gente boa, gente boa Quero ver, quero ver É, é Galvão Faz aí Me mexer Eu tô sabendo Não te abandona Qual o nome dela? O nome dela é Cachorrona Uh! 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 Veneziano, veneziano, veneziano Pai! É DJ Galvão Show! Uh! O bambu tá ganhando Uh! Vai que sai de piscina Eu tô calhado Venecendo, 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 venecendo CD Noite louco, som Cada pé Bairinho Sama Toma Toma, que toma, que toma, que toma Que toma Uh! Uh! O bambu tá ganhando Vene Sau!" Vai que sai de piscina Eu tô calhado Como é que é estar? Noite e Locução! E aí, olha aqui! Pode! Show, show! E aí, pega a visão! I'm on a lane, girl! Para Americano! Para Americano! Venezuela! P-paro Americano! Para Americano! Yeah! What? Vem dançando, vem dançando Vem dançando assim que vamos nessa DJ, é legalão Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Um, dois, três Papo para americano DJ, é até calvão Vem dançando, vem dançando, vem dançando Vem para aí, bora mexer Aqui é gravação de quê? É do CD Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Alô, Adilson Dornado Toma, toma na tiaquinha Parabéns pelo evento, hein? Show, show, show Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Toma, toma na tiaquinha Papo e papo dito Azequinha já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar papado pra largar de seu coção Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Eu tô sabendo Não fica à toa Bora brincar De boa Vem com a gente Prepara aí É D. Galvão botando só pra sacudir Te liga aqui na fita Bora dançar Alô D. Galvão Pode tocar Um, dois, três Vai dizer É chão É chão, é chão Pode fazer o que quiser Até me machucar E aí Renan Alvão e MC Assis No Brasil Louco, são Várias queixas de vocês O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de vocês O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado E dançar E dançar E dançar Me balançar querendo encontrar o seu amor No swing do rosto me leva Com você eu vou O meu corpo balançar querendo encontrar o seu amor No swing do rosto me leva Com você eu vou Me leva Meu bem, meu bem, querendo Me leva que assim fico louco com você Me leva, meu bem, querendo Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Várias queixas Várias queixas de vocês Quero ser seu namorado É, Renan Alvão e MC Assis Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de vocês O que fez isso comigo? E aí, e aí, e aí? Estamos juntos e misturados Um abraço pro parceiro Igor Soares E dobras Ferrar Quero ver, quero ver, quero ver Pra você viajar E sentir a emoção DJ oficial É, Renan Alvão Vamos nessa moção, segura aí Nós de louco só Vem pra cá, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Tá preparado pro que é bom, curtindo o vibe, é muito só Noite louco que rapaz, é louco só É legal bom, vamos nessa, tá bom Alô Leitão Alô Patrão Cachorrão Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Como é que é a história? Todos nos tem, é só dia de fiesta Vamos arrumar, é nessa Todos nos tem, é só dia de fiesta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai, vai Isso aqui é noite, é louco só Toma aqui, toma aqui, toma Vamos arrumar, é nessa Todos nos tem, é só dia de fiesta Vamos arrumar, é nessa Todos nos tem, é só dia de fiesta Vou te ajudar então Vou te ajudar então Junto com o Eder Galvão Vamos arrumar, é nessa Vamos arrumar, é nessa Vamos arrumar, é nessa Vamos arrumar, é nessa O que é? O que é? Clara e sal queda Clávio vem no ônibus a uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Infinitada A dor e a morada é predilenta Meu Deus do céu Eu fiquei alucinado Olha só quanta gatinha Rebolando aqui do lado E vem com a gente Prepara aí É legal, vão pra tocar E o assista sacudir Uhul Clayson Grande abraço Clayson Grande abraço Produção E aí, bombô Motorista pesada Um, dois, três Olha só então Um monte de louco só Igor Soares Douglas Ferrari Os caras Maior respeito do mundo Pros caras Para você, hein, Tio Um, dois, três Vai, por favor Um monte de louco só Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí